Meu querido, se identifica quem é você? Eu sou o Divino, presidente da Associação de Moradores de Santo Agostinho, líder comunitário. Como você fez contato conosco, qual a reclamação que você quer fazer do vereador Renan Cury? Olha, na verdade, eu tentei fazer contato com ele pelo telefone e não consegui falar com ele. Mandei uma mensagem que nós da Associação de Moradores estávamos precisando que ele colocasse no programa do Dário de Paula, na qual ele trabalha, que os moradores de Santo Agostinho estão insatisfeitos com o transporte coletivo, ônibus muito cheio, muito lotado, e queríamos dizer que eles estão pretendendo descer o morro e fazer uma paralisação para ver se isso chama a atenção das autoridades e daqueles que querem ajudar o bairro de Santo Agostinho. E a gente precisa muito disso. E eu, como líder comunitário, a comunidade me procurou e a gente tem que dar um retorno para a nossa comunidade. Não fiquei insatisfeito com o retorno dele, porque era para ele tentar colocar para nós, avisando aos moradores, mas não, ele fez ao contrário, ele disse para nós que isso não ia adiantar em nada. Fiquei admirado com essa resposta dele, ele não é só um líder comunitário, ele é um representante da cidade de Volta Redonda, fica na Câmara Municipal, foi o mais bem votado e o povo está chateado com essa resposta dele, né, ônibus? Então ali você, você como representante daquela comunidade do bairro, não só você, como a comunidade do bairro ali, você acha que ficou insatisfeito com a resposta do vereador Renan Cury? Sim, até porque não é isso que nós esperávamos dele. Ele poderia ficar neutro e não dar esse tipo de resposta que ele deu, que não ia adiantar nada. Nada nós já temos, o não nós já temos, nós queremos um sim, ou um retorno, né? Eu concordo plenamente com o que foi dito aqui, o transporte público hoje em Volta Redonda. É sujo, é ruim, é escasso, e quem sofre é a população. A gente sabe que a gente tem acompanhado, né, em todo o Brasil, a situação de repente. Eu recebi no final de semana um artigo do site da Intercept Brasil, e é o seguinte, a manchete, Teresina está sem ônibus, sua cidade pode ser a próxima. E eles explicam o que tem acontecido em todo o Brasil. O que a gente pode fazer? A gente tem que ser criativo para resolver. O que não pode é a população continuar sofrendo. Hoje eu vi aqui um requerimento do vereador Rádio San Vitorino, por exemplo, que a gente votou, falando para o ônibus, tarifa comercial zero, poder parar no Hospital São João Batista. Porque eu acho super válido, toda essa casa concorda. Às vezes no Hospital do Retiro, porque a saúde não pode ser penalizada. As pessoas querem um ônibus para ir para o hospital, pô. E não ter isso. Isso é o básico. Então, assim, concordo com tudo que meus colegas acabaram de falar aqui, mas para resolver a questão do transporte público, não basta fazer o como o mundo imagina. Tem que ser criativo, porque é um caos em todo o Brasil. E a gente vê alguns bairros aí, associações de moradores, fazendo manifestações. E o que acontece na manifestação? Vai o representante da empresa e no outro dia está tudo igual. Não adianta de nada. Então, fica aqui. O meu repúdio é o que tem acontecido, mas que não adianta a gente falar do mais do mesmo. O prefeito, a gente, tem que ser criativo para propor. E a gente também tem que mostrar para a população que a Câmara não consegue resolver tudo, principalmente nessa questão do transporte público. Quando aumenta a passagem, por exemplo, vai muita gente apontar para o vereador, mas o vereador não aumenta a passagem. A população, às vezes, não sabe disso e é bom a gente estar aqui falando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.